O segundo turno da nossa democracinha acabou, consolidando ainda mais a derrota da esquerda nas eleições municipais. Mas será que o ex-coach também virou o para-choque de comunista? Ex-Tovasão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito por Tom Felix, revisado por Coreia Conká e narrado por Lea Far. Celebrando mais uma vez a nossa incrível democracia, o já prefeito Ricardo Nunes, do MDB, conquistou a reeleição neste domingo, conseguindo mais quatro anos de mandato como prefeito da maior cidade do país, São Paulo. Com 100% das urnas apuradas, o resultado foi quase 60% dos votos para Nunes, enquanto Guilherme Boulos somou um pouco mais que 40% após sambar e tagarelar durante a campanha para conquistar todos os votos possíveis. Tudo isso, diga-se de passagem, com o seu dinheiro telespectador, advindo do furto do seu dinheiro feito pelo Estado, para direcioná-lo ao fundão eleitoral. Por volta das 18h40, Nunes chegou ao clube em Santo Amaro, onde sua equipe aguardava para a festa da vitória. Comemorando sua reeleição, abraçando, inclusive, Tarcísio, o atual governador do Estado Paulista. O mais alto executivo do Estado mais rico do Brasil apoiou Nunes fortemente durante a campanha, assim como Bolsonaro. O ex-presidente manteve seu sólido apoio mesmo com a pressão de vários deputados bolsonaristas que saíram do alinhamento para apoiar Pablo Marçal para a prefeitura. Bolsonaro respondeu para então buscarem o apoio de Marçal em 2026, deixando uma mensagem bem curta e direta, lembrando os deputados para, antes de tudo, garantirem seu próprio cargo e o apoio eleitoral dele nas próximas eleições. O primeiro turno da eleição na terra da garoa foi bem mais caótica que o de costume, enquanto o segundo turno foi mais padrão, com candidatos já consolidados sem nenhum tipo de outsider. É claro que não podemos deixar de falar de todos os icônicos momentos durante a campanha, como a acusação de que Boulos era cheirador de açúcar, a taba tamaral sendo chamada de para-choque de comunista e a cadeirada que o da Atena deu em Pablo Marçal, este último virando o meme do ano, abarrotando toda a internet. Embora não tenha ido para o segundo turno, o ponto de maior discussão foi claramente o do coach Pablo Marçal concorrendo pelo PRTB. Apesar de ter ganhado muito mais atenção nesta eleição, fora da bolha da internet, não é a primeira vez que tenta concorrer a um cargo político. Em 2022, tentou se candidatar a deputada federal, chegando a ter um número de votos expressivo, mas houve problemas com sua candidatura sendo ela invalidada. Se quiser checar a história completa do treinador de tubarões, temos um vídeo aqui no canal contando sua história, intitulado Pablo Marçal quer ser o próximo prefeito de São Paulo, mas quem é ele? O link está na descrição. É claro que devemos também mencionar o resultado geral das eleições municipais, as quais o PSD acumulou cidades menores, enquanto o PL e a direita saíram com um número alto de capitais e cidades maiores ao redor do país. O Partido Novo, inclusive, elegeu 18 prefeitos este ano. Em comparação à eleição passada, é uma vitória e tanto, haja visto que conseguiram apenas quatro prefeituras. Por outro lado, a esquerda se saiu extremamente mal, mesmo com o Lula na presidência, o qual, a imagem do candidato a prefeito em conjunto com ele, mais afastava do que trazia votos dos eleitores. O PT aceitou não ter candidato em São Paulo, apoiando a candidatura de Boulos em troca do apoio dele ao Lula na eleição presidencial de 2022. O acordo foi fechado quase na mesma hora, haja visto que isso aumentaria e muito o orçamento do PSOL para a campanha deste ano, pois o PT passou parte do seu orçamento para o Partido do Paradoxo Socialismo e Liberdade. Mesmo gastando 80 milhões de reais na campanha, Boulos conseguiu apenas 40,56% dos votos válidos. Para efeitos de comparação, em 2020, quando concorria para prefeito de São Paulo, fez 40,62% dos votos com um gasto de campanha de apenas 8 milhões de reais. Ou seja, ele queimou 10 vezes mais dinheiro e conseguiu ter um desempenho pior do que há 4 anos atrás. Isso mostra que não importa o montante de dinheiro gasto com publicidade, Boulos não consegue alavancar sua popularidade nem com angu e nem com minhoca. Mesmo com muito mais dinheiro, apoio direto do presidente e de seu partido, apoio de artistas e influenciadores da estirpe de Felipe Neto, que jogou até Among Us com Boulos em 2020, não impediu o candidato de centro-direita, indicado por Bolsonaro, de ganhar pela simples rejeição popular ao invasor de propriedades. O desespero na reta final da campanha bateu tão forte que o PSOL foi atrás do apoio de todos os outros candidatos, incluindo o da Atena, a Tabata Amaral e, surpreendentemente, até o próprio Pablo Marçal, o qual passou toda a corrida eleitoral acusando-o de ser cheirador de giz de louça. O apoio ao Marçal foi tão inesperado que a popularidade do coach quântico caiu, mostrando que ele não é diferente de nenhum outro candidato. Há algumas semanas, o PSOLista disse que sua filha chorou, pois pensara que o pai realmente era o usuário de drogas. Porém, isso deve ter sido só birra de criança, porque o Boulos ignorou essas águas passadas, fazendo um pequeno showzinho com o Marçal dias antes do segundo turno. O Pablo tentou justificar para seus eleitores que precisavam votar no Boulos, fazendo malabarismos quânticos que até a medalhista de ouro brasileira de ginástica artística Rebeca Andrade ficaria abismada com tanto remelexo do coach. Embora alguns marsaletes tenham ido na onda dele, obviamente não pegou bem para nenhum dos dois, com memes comparando-os a um casal de cowboys gays no qual se odiavam para depois descobrirem seu amor um pelo outro. É o filme Brokeback Mountain da vida real. Durante a sabatina entre Marçal e Boulos, o próprio Marçal teve um devaneio de sonhar acordado, contando sua visão para um futuro em que ele e Boulos substituiriam respectivamente a Bolsonaro e Lula nas próximas eleições, tornando-se rivais de longo prazo. Ou seja, já imaginavam a briga de tesouras que já temos atualmente. Esse sonho molhado ficou tão estranho que até o próprio Boulos fez uma cara de confuso e evitou responder sobre este devaneio. Se você, telespectador, é libertário, provavelmente deve ter se arrepiado de medo ou nojo com a possibilidade de um futuro no qual a presidência do Brasil fosse uma disputa entre Boulos e Marçal, enquanto os nossos hermanos no sul estão com Javier Milley na presidência. Marçal deixou transparecer toda a campanha e sua mesma estratégia de marketing que usava enquanto era só um coach que fazia escárnio de algumas pessoas na plateia. Se impor como o homem alfa, o homem decidido e forte, cujo ninguém intimida ou atinge, passando uma imagem de confiança e, junto disso, incluindo no seu discurso, aquilo que a direita quer em um candidato. Alguém que defenda o setor privado, que critique os políticos comunistas e se posicione fortemente. Só que não adianta nada usar uma propaganda falsa e apoiar o candidato do espectro político oposto. Talvez, sua ideia seja que um mandato do Boulos poderia colocar uma pá de cal na esquerda em São Paulo. Entretanto, isso significaria que seus próprios eleitores margariam quatro anos nessa cidade. O eleitor médio, obviamente, não confiará mais em um cara que abandonou sua estratégia eleitoral para abraçar o outro lado. Um candidato que defende o setor privado e um estado menor na vida das pessoas, tal como Javier Milley na Argentina, e o Pablo Marçal durante os debates, tem muito potencial político. Isso atrai pessoas que querem propostas diferentes das velhas respostas simples de que o estado vai magicamente resolver tudo, mas a diferença entre os dois é que o Milley se manteve firme no seu posicionamento contra a casta pública, enquanto Marçal se afrouxou e perdeu sua imagem de antissistema que vinha construindo logo após fletar com Boulos. Até mesmo, o candidato de Ribeirão Preto, que o havia oferecido um cargo de secretário caso ganhasse, acabou perdendo, deixando Marçal com uma imagem manchada em todo o estado. Ele diz que ainda quer concorrer para a presidente em 2026. Mas sabemos que é muito improvável que ele consiga chegar até o segundo turno. Isso se ele realmente conseguir concorrer. Enfim, é um momento péssimo na história da política brasileira para qualquer pessoa, principalmente para os libertários, que querem alguém que seja realmente a favor das ideias em prol da liberdade, vida e propriedade. Cada vez mais, os outsiders mostram-se não tão out, muito menos ciders, quanto imaginamos. Enquanto isso, nos mantemos vivendo ou sobrevivendo neste país onde as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam com as de lá. E cada vez mais se mostra a verdade, aquela máxima que muitos agoristas dizem. O melhor voto que você pode fazer é com o seu dinheiro e com os seus pés. Fuja do Brasil e fuja do dinheiro estatal. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie-se os artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.